Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, hoje mais um vídeo de SBS Perguntas feitas por vocês meus caros amigos, respondidas porque não tem gabarito nenhum Pra quem está chegando agora no canal, o SBS é um campo onde você pode tirar qualquer dúvida de qualquer anime Geralmente o One Piece domina, mas qualquer anime você pode tirar sua dúvida Enquanto esse vídeo está rolando, a outra próxima rodada de perguntas já está aberta na comunidade do canal Porém, porém, muita gente não está conseguindo achar a comunidade do canal Então eu vou também abrir perguntas pelo Instagram Quando você for no Instagram e me mandar uma mensagem, coloque hashtag SBS Com a sua pergunta com o seu direct ou pela comunidade do canal como já está rolando também Tá bom galera? Então, bora lá tirar essas dúvidas cabulosas que vocês têm Que nem eu sei quais são as respostas, mas vocês acreditam Então, vamos lá! Começando com a pergunta que sempre tem mais like TV Otaku PVZ Se Gold Roger, Rei dos Piratas e Shanks, o Ruivo, também usavam o chapéu de palha Por que só o Luffy é conhecido como chapéu de palha? Que pergunta, hein? Que perguntinha eu vou te falar, hein? Bom, vamos lá! O Roger pode ter sido conhecido antes de ser o Rei dos Piratas como Roger do Chapéu de Palha Do Chapéu de Palha, não os Chapéu de Palha Por que o Luffy é conhecido por esse apelido? Porque o nome dos piratas dele é os Chapéu de Palha Então, por isso que pegou esse apelido nele, tá? Então, o Shanks, ele já tinha, como você disse, ele era o Ruivo Então, ele já tinha um apelido antes Geralmente, é o primeiro apelido que se ganha no mar Roger pode ter sido, sim, Roger do Chapéu de Palha Depois, ele virou o Rei dos Piratas E a sua alcunha veio a mudar, tá bom? Eu acho que é isso, né? O Oda nunca explicou, mas é a minha visão de por que que o Sol Luffy é chamado de Chapéu de Palha Rummy D. Flower perguntou um negócio bem interessante Como o Barba Negra tem tantas informações sobre o mundo The One Piece? Eu estava preparando um vídeo sobre isso, mas eu vou dar uma palhinha pra vocês Em um SBS, desta vez respondido pelo próprio Oda, né? Porque ele também faz esse jogo de respostas em cada volume novo The One Piece Ele disse que Barba Negra no mundo real, se ele viesse para o nosso mundo real, ele seria um arqueólogo Então ele seria um estudioso Isso abre diversas linhas de raciocínio que ele é um estudioso já Como ele tem acesso a muitas informações, eu chuto, tá? Inclusive aquele livro de informações sobre Akumaz no Mi Que ele visitou o Hara, né? O Hara após o Buster Call, quando os estudiosos jogaram diversos livros na água para proteger do fogo Então o Barba Negra pode ter feito uma visita àquele local e aprendido muita coisa Quem sabe até mesmo a ler Poneglyphes Agora aqui do nosso grupo lá de Zap, que se você quiser entrar é só se tornar membro Você tem acesso lá, a gente pode discutir bastante o One Piece Do Idian Lopes A mero mero no Mi de Boa Hancock Pode ser defendido com o Haki? Ou se o cara estiver apaixonado e com pensamentos impuros o Haki? Não importa, que pergunta difícil, hein? Bom, vamos lá Não temos qualquer indícios que Haki possa bloquear esta fruta Somente pensamentos puros como do Luffy podem conseguir superar esta fruta Temos o vice-almirante Momonga Que para conseguir resistir aos encantos da Bela Boa Hancock Ele espetou a própria mãe Ah, a própria mãe A própria mão A mãe não, né? Mas ele espetou a própria mão ali para sentir dor e acordar e resistir aos encantos Fora isso, teve outras pessoas que resistiram também aos poderes Que foi Smoker, Crocodile e Raccoon e Mihawk Então eu acho que é mais a composição do personagem por não se interessar tanto por mulheres Eu acredito que o Haki não tem nada a ver Somente se você tiver ali a luxúria, os seus olhos Grande parte vai cair nos encantos de Boa Hancock Tavibis Marks perguntou como eu estou Muito bem, muito obrigado Espero que vocês também sejam bem Se Barbarianca pode ir para o ano pegar a Akuma no Mi de Kaido Após a sua derrota Assim ele fecharia a trinca de Akuma no Mi mais poderosas Loguia, Paramécia e Zoan É uma linha que eu gosto Eu acredito que sim Ele pode ir para o ano tentar roubar esta fruta Mas eu acho que ele vai acabar sendo impedido Acho que era muito forte Barba Negra com essas três Akuma no Mi duas Já vai dar um belo trabalho para o Luffy Então eu acho que pode acontecer dele tentar ir Mas não vai ter uma repetição de Marineford Eu acho que vamos ter caminhos parecidos com Marineford Na Guerra do Ano Mas conclusões diferentes Então sim, ele pode ir tentar pegar a fruta Mas eu acho que ele não pega esta fruta para ele Tony Ramos perguntou aqui Tony Ramos? Tony Ramos É Tony Ramos mesmo Tony Ramos Friboi perguntou aqui se os humanos de One Piece tem padrão de altura Tem humanos com mais de 2 metros e são considerados normais Não tem padrão de altura em One Piece Não tem, tá? O One Piece é uma coisa insana, maluca Temos o Barba Branca que era um gigante monstro enorme Até o Oden também já era bem grande para os padrões de altura Então não tem Os humanos no mundo de One Piece podem ter essas variações Como o Big Mom, por exemplo Então não existe uma altura padrão A não ser, claro, para os humanos normais Aqueles que vivem em vilarejos Esses mais abençoados com uma genética monstruosa Acabam indo para os mares viver as suas aventuras Porque eles têm uma certa facilidade pelo grau de força que eles conseguem adquirir Mais uma perguntinha aqui do lado do nosso grupo, do Pedro Nosso grupo de apoiadores Ele perguntou aqui se o Vegapunk conseguiria tirar uma akumanomi inteira de uma pessoa Como se ela nunca tivesse comido Não temos qualquer indício que o Vegapunk consiga fazer isso O único que vimos retirar poderes dentro da série The One Piece Foi Barba Negra O Vegapunk, ele estuda o DNA E já sabemos que tem alteração no DNA quando se come uma akumanomi Depois eu posso fazer um dossiê de akumanomi Seria um vídeo interessante, eu acho Então a gente não sabe isso Mas você comer a akumanomi O Vegapunk já descobriu que você sofre uma alteração no seu DNA Exatamente Sofrer uma alteração no DNA nos liga diretamente a coisas científicas Como a origem das akumanomi Porque não é nada mágico Não parece ser nada de um demônio mesmo dentro do corpo Então o Vegapunk eu acho que ele não conseguiria retirar Ele conseguiria talvez tirar o seu DNA e replicar como replicou a fruta do Momonosuke Matheus Neron perguntou se o Barba Negra poderia ter a fruta Se o Barba Negra poderia ter a fruta de algum gato místico Porque isso justificaria ele poder comer mais de uma akumanomi Porque gatos tem sete vidas E também tem a cicatriz feita no rosto do Chucks que parece com graça Ai galera Desculpa Matheus Essa aqui foi engraçada Foi engraçada que me mandaram aqui Foi sensacional isso aqui Eu não sei se você mandou os ouros Ou se você mandou de verdade isso daqui Mas não Ele não tem como ter uma fruta do gato místico E perder duas vidas comendo akumanomi Não faz qualquer sentido isso E a cicatriz do Chucks O Barba Negra tem uma arma que se parece com as gatas do Wolverine Então aquilo que causou a cicatriz do Chucks Eu vou colocar a foto aí pra vocês verem A arma que o Barba Negra carrega Tá? Mas essa do gato eu gostei Foi muito interessante daqui Muito legal De risada Olha Perguntou quais casais eu shipo em One Piece Nenhum One Piece não é de romances galera One Piece nem Battle Shonen agora Virou um plot Shonen Eu não vejo por que colocar casais em One Piece Não tem qualquer sentido 900 capítulos e não temos qualquer tipo de interação romântica dentro da trama Tá? Deixa isso pra personagens secundários como o Bege Entendeu? Mas casais de One Piece descartem Isso aí não vai ter se tiver Galera Imaginem só o Luffy virando pai Ele vai ter um filho e vai abandonar É isso que o Oda coloca Que os pais saem pra viver aventuras Não tem uma família construída de One Piece Um pirata não constitui família Ok? Então eu acho que nenhum Não vejo nenhum casal se formando dentro de One Piece Uma do Barlong Como seria Eu vou resumir tua pergunta que é muito grande Como seria o despertar do Bug O Bug O Bug é interessante, né? Porque o Bug tem um poder que é muito parecido com o do Luffy Que é o de alteração corporal Ele não consegue produzir nada fora do seu corpo Então a incógnita do Luffy é a mesma que a incógnita do Bug Ele conseguiria alterar o ambiente O ambiente do Luffy, por exemplo, ficaria molenga Ele fazia tudo virar borracha Porque ele não cria borracha Esse que é o interessante Mas seguindo nessa linha de raciocínio O Bug ele conseguiria cortar Podemos dizer assim Ele poderia cortar todo o solo Picotar tudo Fazer vários cubos Seria uma técnica bem interessante Porque pra camuflagem Até mesmo pra esconder os seus pés Que é a sua grande fraqueza Então eu acho que seria mais ou menos nessa linha Que o Bug poderia ir separar qualquer coisa Dentro do seu alcance Do seu ambiente O inimigo eu acho que não Acho que seria um pouco forte demais Já temos mais ou menos ali a fruta do Lau Que já faz isso Que consegue cortar as pessoas Sem matar Mas pode ser que sim De repente ele tocando a pessoa Ele consiga separar Mas pra isso ele precisaria tocar A pessoa e fazer uso da sua akumonomi Só que Como por exemplo O Katakuri Ele deu um soco no Luffy E não transformou o Luffy em mochi Então Eu acho que seria somente O controle do ambiente Seria uma fruta muito poderosa Se ele conseguisse fazer isso Tá Se camuflar atrás De uma barreira de blocos E concretos Totalmente picotados Pedro L perguntou aqui Por que Roger e seu bando Após saberem sobre o século perdido Não revelaram nada sobre Será que o fim do governo Não seria tão ruim assim? Olha Pedro Eu já fiz um vídeo sobre isso Uma teoria Sobre o século perdido Que talvez A queda do século Do reino antigo Eles não eram tão bonzinhos assim Talvez Eles estavam Destruindo todo o meio ambiente Tá O século perdido Talvez ele seja uma raça Eu tô falando muito talvez Porque é teoria Tá galera Mas é uma raça que veio da Lua Né O reino antigo Com uma tecnologia muito avançada E eles começaram a fazer uso Dessas tecnologias E isso começou a bagunçar Todo O ecossistema Tudo Os mares começaram a ficar estranhos E tudo mais E por isso que teve o ataque Dos 20 reinos Contra esse reino antigo Pra parar Entre aspas De destruir o mundo Então por isso que talvez O Roger e o Rayleigh Entenderam Diferente E falaram que eles poderiam entender De uma forma totalmente diferente Quando soubessem a verdade Talvez a verdade O reino antigo Não seja somente vítima Também seja culpada De muitas outras coisas Então por esse motivo Que eu acho que Eles não revelaram nada Porque eles não sabiam O que fazer com essa informação E Roger também estava doente Carlos Eduardo perguntou aqui Qual dessas paramestras É mais poderosa A motimote Ou a fruta do veneno E qual seus usuários É mais habilidoso com ela Olha que interessante Mas eu acho que a motimote É mais forte Por ser uma paramestra Do tipo especial Como se fosse uma Uma zoã lendária Uma zoã mítica Então eu acho que a motimote É mais forte E o katakuri Também é muito mais habilidoso Com ela Eu acho Mas a fruta do veneno É uma absurda Forte demais Mas eu acho que Pelo que vimos E pelo nível do kata Ele é mais poderoso E sua fruta Também é mais forte Que a do veneno William Joel Bruno Fez uma pergunta É uma pergunta Na verdade Que eu queria que fosse Certeza Ele perguntou Se Silver's Rayleigh Pode ir para a guerra Em Wano Ajudar Luffy A enfrentar Kaido E Scopper Gavã Poderia estar em Wano Rapaz Como eu queria isso Imagina o nosso Ray Lá em Wano Só que o Ray Está aposentado Agora ele está cuidando Do seu botequinho Lá com a Shaq Tomando uma birita Tomando um rum Contando histórias Eu não consigo ver o Ray Por qualquer motivo Indo para o país De Wano Tá Scopper Gavã Eu acho que o Oda Ao ver toda a mobilização Que está tendo No nome de Scopper Gavã Pode acabar colocando Ele em Wano Mas Projetos iniciais Eu acho que nem teria Para ele aparecer Até porque Não temos qualquer indício De ligar ele Ao país do Wano Tá Então Scopper Gavã Pode Pode vir aparecer O Ray Acho que não Porque ele já está Aposentado Tá tranquilo ali Não tem porquê Qualquer motivo De ele cruzar tudo Até o país De Wano Nesse ponto da trama Shoyoyo S2 Perguntou se eu acho Black Clover Caramba Mas eu acho que o demônio Da espada do aço Pode estar sugando Os anos de vida A vitalidade dele Já que ele não possui Magia E como ele diz aqui Eu não acho que o demônio Prestaria seu poder Sem tomar algo Em troca Olha Shoyoyo Shoyoyo É uma linha interessante Não tem isso No mangá confirmado Ainda Se acontece Puxando Esta vitalidade Mas eu estou com você Eu acho que É muito poder Muito poder Pra nada em troca E isso deve Eu gosto disso Dos personagens Se sacrificarem Em troca De poder É uma escolha Bem interessante Acontece E o Hakusho Também Aquela cena Que o Yusuke Tá dominando O poder da Genkai É fenomenal Então eu acho que Eu estou com você Eu acho que Vai ter aí Um drawback Nesse uso de poder O demônio vai vir Cobrar ali A sua fatia Do bolo Mais tarde Henrique Kurosaki Fez a melhor pergunta Do SBS Quais obras Eu indicaria Pra quem está Começando agora Por que é a melhor Pergunta essa Porque O foco do canal É sempre instigar A leitura Então eu fico muito feliz Quando pessoas Me mandam mensagem Dizendo que começaram A ler Por conta de um vídeo Meu Então muito obrigado Por essa pergunta Quais obras Eu indicaria Pra quem está Começando agora Olha Você tem que Primeiro Decidir Quais tipos de obras Você gosta Mais porrada Mais suspense Um tema mais Adulto Mas eu vou te dar Por experiências próprias Eu indico Pra você ler Monster De Nao Kurosawa Que é uma obra Muito boa Muito interessante Eu indico Pra você ler GTO Que é muito legal É diferente Engraçado Foge bastante Desses estilos De lutas convencionais Eu indico Pra você Assistir o anime De Beck Cadê? Tá aqui? Tá aqui ó Assista isso aqui Eu tenho certeza Que você vai amar Berserk Berserk Depende do seu gosto Eu recomendo você Ler A Era de Ouro E ver se Se você vai gostar Eu acredito que você Vai amar Berserk E recomendo também Hunter vs Hunter São obras muito interessantes Que você pode estar lendo Você vai ver que Hunter vs Hunter É uma das obras Mais bem escritas De todos os tempos Você pode se aventurar Também pelos clássicos Yu Hakusho Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco Acho que são obras Que dá pra você Se aventurar De forma bem interessante Pelos mundos Dos animes E dos mangás Joker o Palhaço Me perguntou Quem eu acho Que são os 5 melhores Usuários de Nen Citados por Netero Cara que pergunta Eu acho que o Zig Zig Zod Que deve estar no meio O Jing Com certeza Tá? Beyond Netero Filho do próprio Netero Periston Sei lá Acho que Periston E agora o outro Eu não sei Eu acho que é um personagem Ainda não revelado Eu acho que se fosse Colocar os 5 maiores Usuários de Nen Eu acho que chutaria eles O Periston É meio arrogantão Ali Mas ele tem um intelecto E tanto O Jing Já vimos que é forte Beyond Netero Também é forte O filho do Netero E o Zig Alguém da família Zod Que tem que estar Nessa lista O Kim Do Perguntou aqui Eu costumo dizer Que o auge De Força dos Piratas É os 40 anos Só que o Brook Tem mais de 80 Então o Brook Ele dobrou O auge dele Mas geralmente Quando eu falo 40 anos É pra personagens Somente lutadores Como por exemplo O Luffy E o Zoro Que são os únicos 100% lutadores Do bando O Brook Ele dobrou o auge Mas peguem o contexto De personagens fortes Dentro da trama De One Piece E vocês vão ver Que os ápices De Forças Mostrados Para esses personagens É nos 40 anos Vimos o Barba Branca Agora Cabeleira Pá Bonitão Bigodeira Brilhando 44 anos Temos Douglas Bullitt Auge de Força 40 anos Temos Mihawk Auge de Força 40 anos Temos Shanka Tchankão 40 anos Então Não é uma estimativa Pode variar isso Mas é que o Oda Ele geralmente Retrata personagens Mais fortes Com essa idade O Gabriel Malandri Me perguntou Qual que é a linha Do tempo Correta Desde os Rocks Até A morte do Roger Porque ficou realmente Um pouco confuso Teve umas mudanças De tempo Mas Resumindo Há 41 anos Atrás O Dentinha 18 anos Ok 38 anos Atrás Houve a queda Dos Rocks Lá em God Valley 33 anos Atrás Foi quando Apareceu O Kawamatsu Que eles foram parar Ali Dentro das praias Ali No Arash Chegaram Em um ano 30 anos Atrás Foi quando O Barba Branca Chegou Em um ano Então foi nesse ponto Mais ou menos Que eles se conheceram E somente Um ano depois Há 29 anos Atrás É quando O Oden Sai para viajar Com O Barba Branca Há 28 anos Atrás Ou seja O Oden Viajou um ano Com o Barba Branca O Mogonosor Que nasceu Então ele devia estar ali Mais ou menos Nesse período Ele viajou Por pouco tempo Com o Barba Branca Há 27 anos Atrás Tivemos A Ed War Que foi a guerra Entre o Chique E o Roger Galera do Roger Temos então Ryori Nascendo Há 26 anos Atrás Então o Ryori O Oden Estava no País De One Ele não participou Da Guerra De Edge Então temos Há 25 anos A última viagem A Laftel Que foi quando O Roger Viajou junto Eles viajaram junto Para Para a última queda E há 20 anos Atrás Foi quando O Kaido Atacou O País De One Foi nessa época Que o Kaido Atacou O Oden 20 anos atrás Ele atacou Derrotou O Oden E tomou o País Acho que é basicamente Essa linha de tempo Do País De One Se houve algum erro Por favor Corrijam aí Nos comentários O IMD Lucas Perguntou Você já viu O canal Do Corbuti Esse parece Muito comigo Eu queria comer Igual ele Eu já vi Eu não conhecia Eu fui ver O canal do cara Tanto que falava Que eu parecia Com ele Antes era o Arthur Do Mamãe Falei Agora é o Corbuti Queria comer Igual ele Quem sabe A gente não faz Aquele meme Do Homem Aranha Um apontando Para o outro A gente sai Para comer junto Mas realmente Parece mesmo Só não come igual ele Queria comer igual ele Gabriel Lucas Mandou um pouco No Hero Que perguntou Que óbvio Que teremos a luta Entre Deco E Shigaraki Mas se eu acho Que o All for One Vai passar Os seus poderes Para o seu aluno No mangá Está rolando Toda esta preparação Está despertando A peculiaridade Do Shiga Para ele conseguir Deu indícios Doutor Deu indícios Que é para conseguir Herdar os poderes Do All for One Eu acho Que ainda vai ter Mais uma movimentação Desse grande vilão Eu acho Que vai ter Uma movimentação Dele Só que eu acho Que ele pode Passar os seus poderes Para o seu aluno Com algum objetivo Que não seja Ele ficar sem nada Ele deve ser No final de tudo O grande vilão O grande Será que o Shigaraki Tem salvação Depois daquela história Pesada dele Caramba Ali o Horikoshi Nossa Pesada A história do Shiga É pesada Eu vou até fazer A história desse personagem Mas eu acho Que ele vai passar Os poderes sim Mas apenas Com uma jogada E um plano Para conseguir Reaver mais poderes O Ricardo Yuji Mandou uma pergunta Aqui Se o Lau morresse O que aconteceria Com a sua tripulação Será que se juntaria O chapéu de palha Essa pergunta aqui É muito difícil Mas eu acho que não Porque eles não tem Qualquer vínculo Com o chapéu de palha Eu fiz a história Da tripulação do Lau É uma história bem bonita Eles são amigos Desde sempre E eu acho que não Eles não se juntariam Ao chapéu de palha Talvez ficariam De backup Ali com a grande frota E pode ser Talvez que eles voltassem Para a ilha De origem deles E lá Continuassem Vivendo as suas vidas Mas eu acho Que sem Lau Não existe Os piratas do coração Devem vir a acabar E ele está perguntando Aqui se eu fosse Criar uma história Qual seria o tema Que estilo Olha Eu gosto muito De histórias Com tons um pouco Mais pesados Pesados Que eu digo Geralmente Eu sou muito fã Do gênero do horror Geralmente o horror cósmico É o que me atrai Lovecraft Exatamente Então Eu acho que eu iria Para esse tema Do horror cósmico Não tão escancarado Como o Lovecraft Para falar Uau Você está lendo Mas eu me basearia Bastante Uma das histórias Mais interessantes Que eu vi Nas últimas décadas Eu vou falar para vocês Que foi a história De Bloodborne Do jogo Cara Aquilo é sensacional Depois se vocês puderem Procurem vídeos Da Lord Bloodborne Porque é pesado É sinistro Eu adoro Eu gosto Então acho que seria Mais ou menos esse tema Não totalmente de terror Mas com Com alguns adendos Sobre isso Sobre o horror cósmico O horror cósmico Geralmente retrata o ser humano Como um mero grão de areia Nesse vasto universo E é nesse ponto Que eu acho que Inclusive eu estou fazendo Uma história Não vou dar spoiler Mas eu estou fazendo já Estou escrevendo um livro E logo eu vou soltar O primeiro capítulo Para vocês lerem E vocês me deem A opinião Do que vocês acham Trafalgar Lau Perguntou se a coala Da história do Fischer Tiger É a mesma coala Do exército revolucionário Sim É a mesma coala Do exército revolucionário Olha que legal Tudo que fizeram Tudo que A sua família O pessoal O povoado Fez com o Tiger Ela Continuou meio que o legado Tentando libertar pessoas E tudo mais Então A coala sim É a mesma coala Marcada pelo sol Que se encontra Lá no exército revolucionário Renan Bor Como é que fala Seu nome Renan Bor 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 Se eu acho que Garp Pode vir a morrer Até o final De One Piece Poderia ser um motivo Para causar uma reviravolta No mundo Renan Eu não vou responder Essa pergunta Porque eu estou fazendo Um vídeo sobre isso Desenvolvimento final De Garp Será que ele morre? Pergunta a vocês O que acontece com Garp No final da trama Deixa aqui nos comentários Galera É isso Bastante perguntas Espero que tenha matado Bastante das dúvidas De vocês Vão na comunidade Do canal Deixem as suas perguntas Vão Lá no meu Instagram Mandem um direct Com hashtag SBS Para mim saber Que é para mim Responder em vídeo Se você não colocar Eu vou acabar respondendo Você por lá Se você não colocar A hashtag No tempo meu Eu te respondo Por lá mesmo Por lá a gente Sempre bate um papo Tá bom? Então podem mandar também Para o Instagram Mas preferencialmente Pela comunidade do canal Que é onde eu mais pego As perguntas aqui Ok? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Matado algumas dúvidas Deixa o like Se você gostou Compartilha também Se você gostou E se quiser ajudar O meu trabalho De alguma outra forma Você pode se tornar Membro do canal E entrar para o nosso grupo Para trocar uma ideia Sobre qualquer série Tá bom? Muito obrigado Mais uma vez Por assistirem Vocês são demais Então é isso Até os próximos vídeos Valeu Fui E aí E aí E aí